Fala rapaziada, tudo bem com vocês meus amigos? Como é que vocês estão seus mitos? Hoje então, vídeo de FIFA 2019, espero que eu consiga sair com vitória, porque no último vídeo de FIFA foi complicado, cara, foi muito complicado. Pra mim, principalmente, foi cruel sair com duas derrotas no mesmo vídeo, beleza? Então taca aquela intro monstra e bora pro vídeo. Meus manos, se você curte esse tipo de conteúdo, você já sabe, né? Já sabe, né? Mete o tapa nesse dedão do like aí. Compartilha o vídeo pra ajudar o canal a continuar crescendo. Manda pra todo mundo no Face, no WhatsApp, no Instagram, onde você puder ajudar, cara. A gente agradece e muito. E por último, e não menos importante, se você quiser trocar ideia comigo, cara, adicione nas redes sociais, os links estão aí na descrição. É só clicar, você não vai ter trabalho nenhum, nenhum. Facinho, facinho, beleza? E, obviamente, se você é novo por aqui, pare de perder tempo e se inscreva no canal. Beleza? Bora pro vídeo então, rapaziada. Então bora pro treininho bugado da semana, rapaziada. Bugado do vídeo aqui, ó. DCADD. Não adianta a gente ficar reclamando, a gente já sabe que esse bug aí até a EA resolver, né, Dona EA? Né, Dona EA? Rapaziada, é o seguinte, como nós vimos aí no final do vídeo anterior, no capítulo 45, episódio 45, é jogo contra o Napoli. Jogo importante, Série A. Se a gente quiser continuar sonhando aí com o título, a gente precisa vencer, cara. Porque perdemos o jogo anterior e a Juventus voltou a vencer. Então, eu vou de uniforme alternativo e eles vão de uniforme número 2. Beleza? O time que vai a campo é esse, não terá alterações. Lendário, 5 minutos, neblina, Deus nos ajude. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Fala, pessoal, eu sou o Thiago Leif, ele aqui ao meu lado. Vocês não vão acreditar quem tá aqui hoje. Não. Caio Ribeiro? Fala, Thiagão, fala, galera. O jogo de hoje promete. O Horde tem, hoje tem o time do Caio Ribeiro, na Provinho, contra a Internacional. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um ponto muito equilibrado. Assim que a bola rodada, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Bora aí, então, rapaziada. Vocês puderam ver aí que a Internacional é o time com mais gol do campeonato. Na partida, no vídeo anterior, foi complicado, hein, mano? Foi complicado, as bolas não entravam. Vamos torcer pra que seja diferente nesse vídeo aqui. Olha a bola, 0x0, o Icardi já roubou a bola. Olha aí, a bola vem com o Pulisic. Olha aí, ó. Segurou. Viu a passagem do Alexander. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É isso, é isso, é isso. Era só cruzar melhor. Olha o Davi Silva mandando a bolaça aqui pro Pulisic. Vai, Pulisic. Olha ali no meio. O Icardi tá sozinho, meu Deus do céu. Ah, não, eu apertei pra tocar, cara. Agora foi erro meu, molecada. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Eu já tinha apertado, ele tocou ao invés de chutar. A posição era boa, mano. Puta, que cagada, cara. Ô, Marshall. Vamos acordar, meu irmão. Vamos acordar. Que isso, cara. Mano, eu perdi o gol feito. Olha a bola com o Pulisic. Pulisic já trouxe aqui pro meio. Na velocidade, tem espaço pra bater. E aí, em cima da marcação. Eu gostaria de ver a Internacional. Olha aí. Ah, mano, que isso? Por que a bola... Eu não entendi agora, mano. Vocês entenderam por que não foi o Davi Silva na bola? Foi o Pulisic que tava longe? Olha o Davi Silva. Não dá pra entender. Tem coisas que só o FIFA faz pra você. Olha o Icardi abrindo a bola aqui com o Vinícius Júnior. Olha o carrinho criminoso. Criminoso. Você é criminoso, rapaz. Conrad... Conrad Leimer. Leimer. Conrad Leimer. Sei lá como é que é o nome do cara, mas você é criminoso, meu irmão. Você é criminoso. Que isso? Olha lá, mano. Ô, louco. O Vinícius bateu a cara no chão, tio. Vai quebrar o nariz do menino. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Vamos caprichar, Icardi. Icardi partiu. Bateu no cantinho. Ai, rapaz. Que começo de jogo, rapaziada. Que começo de jogo. Mas a Internacional e não desiste. Olha o Nobelê. Achou o Arnold. Bola na área ali, ó. Olha lá o Vinícius Júnior. Vamos, vamos, que a bola é sua. Nossa, o goleiro... Como que o goleiro conseguiu dar o soco nessa bola, velho? A bola rebateu nele antes de sair. Eu tava na frente. Olha o Napoli chegando, rapaziada. Cruzamento. Delicte. Quasinho, Delicte. Você joga ali contra o patrimônio, hein, Delicte? Pelo amor de Deus. Vai, Arnold. Saiu rápido. O Pulisicite tem espaço na velocidade. O Pulisicite é o deflash aqui do time da Internacional. Ele fez o corte e trouxe pro meio. Eu ia cruzar e não consegui. E não deu. E agora o contra-ataque. Olha isso. Ai, 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 rapaz. Ai, ai, ai. Segura. Isso. Ai, caraca, mano. Tira. Boa, De Vri. Boa, De Vri. Nossa, mano. Tira, tira, tira. Boa, De Vri de novo. De Vri de novo. Olha o Icardi. Ah, eu tentei a bola com o Davi Silva. Davi Silva ficou preso na marcação. E vem Napoli. De Vri de novo. Olha aí. Ah, não aí, mano. Olha lá embaixo, velho. Agora complicou. Complicou demais. Meu Deus, que ele errou. Se você quiser chutar assim, você me avisa, velho. Que eu nem fico gastando tempo marcando você, não. Não pode chutar assim quantas vezes você quiser, meu bú. Vai que vai. Final de primeiro tempo, rapaziada. Tudo igual. Zero a zero. A Internacional vem jogando bem. A gente teve algumas oportunidades. Era pra estar um a zero se eu não tivesse apertado pra tocar naquela hora. Mas fazer o que, né? Eu apertei. Então vamos trocar. Vamos lá. Vamos tirar aqui o Davi Silva. Vou colocar o mito João Mário. O... É, o Vinícius Júnior vai lá pro lugar do Pulisicic. O Pulisicic vai sair. Quem vai entrar aqui é o Pericic. Beleza? Vamos voltar assim por enquanto. Guardar uma substituiçãozinha aí pra depois. Bola a bola pro segundo tempo. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o Icard roubando a bola. Recebeu. Dom Belê. Mandou pro Naingolã. Trouxe aqui pro pé direito. O que faz a defesa. A bola vai sobrar de novo aqui? Não vai não. Vai não. A bola sobrou com o Danilo. Vamos pegar. Molecada, se liga aí. O Calerron vem trazendo o Napoli aqui pro ataque. Pericic chegou no apoio. Ah, meu Deus. A bola tá com o Fabián aqui. Nossa, que roubada magnífica do Fernand Mendy. Vamos, Pericic. Vamos, Pericic. Ah, eu não consegui a bola com o João Mário, cara. Se o João Mário pega essa bola, o contra-ataque ia ser maravilhoso. Pelo amor de Deus, seleciona alguns dos volantes. Nossa, cara. Que dificuldade com o senhor no volante. Isso é louco. Vai, Pericic. Nossa, olha a marcação em cima do Pericic, molecada. Alain. Vem trazendo a bola. Se liga o Napoli. Vem chegando. Tira de lá a zaga. Pericic. Pericic abriu. Fernand Mendy. Tem o João Mário passando por fora. Ali não deu certo. O toque bateu nas águas. Tem aqui o lateral. Vai, Pericic. Não para não, Pericic. Continua correndo, Pericic. O zagueiro dele tá cansado, Pericic. Isso. Isso. Nossa, essa bola chega ali no Icardi, meu amigo. Olha o Nainggolan. Dom Belê. Bola com o Nainggolan. Meu Deus. Mano, não dá certo as jogadas da Internacional, hein, mano. O Valerron vai sair. Ai, cara. Tá complicado pra Internacional ele fazer o gol aqui, hein, mano. Olha a bola. Com o Vinícius Júnior. Escapou de um. Escapou de dois. Não consegui bater. Eu não acredito. Vinícius Júnior faz a graça. Ajeita ali pro Nainggolan bater. Bateu na marcação. Não bateu na marcação, mas bateu todo feio assim, Nainggolan. Sério, cara. Nossa Senhora. Jesus amado. Ficou bem pra caramba. Olha a falta lá no meio de campo pro Napoli, rapaziada. Você quer ver? Você quer ver? Olha lá. Olha, mano. É a jogada mais bugada, mais perigosa do FIFA, né, mano? Uma falta lá no meio de campo. Você tá maluco. Vamos, Mendy. Vamos, Mendy. Vai, vai, vai. Vai, João Mário. Vai, João Mário. A bola não passou. A bola do Icardi, cara. O João Mário ia sair sozinho, hein. Vamos tentar pegar essa bola. Ah, é falta. Ai, caraca, mano. Do céu. Cara, esse FIFA tá complicado, cara. Tá complicado. Tá difícil. Difícil. Ah, que Mário. Vamos tirar o Icardi aqui, molecada. Substituição sugerida. Eu vou segui-la. Vamos tirar o Icardi. Vamos colocar o Lautaro. Que fase, meus amigos. Que fase da Internacional. Cara, a gente vinha tão bem. Sei lá o que aconteceu. Que não acerta a jogada. A jogada não sai. Nada dá certo. Pode ser a última jogada da Internacional, hein, molecada. Bola do Ndobelê pro João Mário. Chegou. Tá louco, velho. Pensei que o Juiz ia acabar o jogo ainda. Vamos mudar a câmera aqui. Tá empatado. Ah, mano. Eu cruzo essas bolas na área e eu nunca faço gol, né. Vou tentar direto, rapaziada. Vou tentar direto com o Naingolã. Nossa Senhora, mano. Do céu. Tá doido. Pensei que essa bola ia entrar. Ai, mano. Que desânimo, velho. Que desânimo, rapaziada. A gente perde mais uma, cara. Terceira derrota consecutiva da Internacional, hein, molecada. Terceira derrota consecutiva. Se liga aí, ó. Sete finalizações. Acertamos cinco. Napoli acertou duas bolas no gol, cara. Duas bolas no gol. Os caras fizeram um gol. Que óbvio, né. Sobra pra todo mundo. Passa pela zaga. Tem que sobrar no pé dos caras, né. É, molecada. Fazer o quê, né, mano. Vamos esquecer essa derrota. Esquecer não dá, né, mano. Esquecer não dá. Tem nem o que fala ainda aí. Fala, ó, Marcio. Você fica muito puto. É claro, velho. Quero ganhar, mano. Estou aqui dando a cara aqui. Colocando a cara pra todo mundo ficar vendo eu perdendo, mano. Fico puto mesmo, velho. Fico puto mesmo e boa. Olha ali a artilharia, cara. Icardi. E na segunda colocação, Cristiano Ronaldo, papai. Ali, ó. Tá décima quinta. Ó, décima quinta não. Com 15 gols na primeira colocação. Temos um jogo agora contra o Bolonha, rapaziada. Pô, não é possível, né. Não é possível que não consigamos ganhar do Bolonha. O jogo é fora de casa. Então eu vou de branco. Eles vão de número 1. Eu vou mexer no time. Ô, caramba. Rapaziada, eu vou cortar, cara. Eu ia mexer no time. Eu apertei sem querer novamente aí. Enfim, bora lá. Vamos com o time assim mesmo, então. Rola a bola pro primeiro tempo. 0x0. A bola é deles. Vamos, Internacional. Escanteio pro Bolonha aqui no comecinho. Logo aos dois primeiros minutos, rapaziada. Nos dois minutos. Olha aí. Vai, Davi Silva. Vamos, Davi Silva. Vamos, Davi Silva. Vai, Davi Silva. Vai, 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 vai. Vamos. Isso, 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 isso. Vamos, Negolan. Sobe, Negolan. Sobe, Negolan. Isso, garoto. Vai, Trent. Sobe, Negolan tá subindo. Ó, bola pro Negolan. Isso, boa, boa. Pro Davi Silva. Isso, agora aí, ó, Negolan. Nossa, aí da marcação eu não consegui, cara. É só sair desse daí pra bater pro gol. Olha o contra-ataque dos caras, velho. Olha a bola. Vem chegando aqui o Bolonha. Bola na linha de fundo. Mano, eu te juro, eu tô com medo, velho. Tô com medo mesmo. Vamos sair rápido aqui, ó. Fernand Mendy tocou pro Davi Silva. Picardi. O Pulisic estava passando. Nossa, a zaga zoou. A zaga zoou. Vai, 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 vai. Pulisic na saída do goleiro. Tá lá, moleque. Nossa senhora, mano. O toque que passou errado. O passe, né, na verdade, que saiu errado. A zaga furou. A zaga furou, mano. Se liga aí, ó. A zaga deu uma furada mitológica. Pulisic na saída do goleiro. Deu um toquinho ali. A bola bateu na trave e entrou. Você vê que a zica na Internacional está tão grande, cara, que ele fez tudo certo. Esperou a saída do goleiro. O goleiro começou a cair e ele tirou. Só que ainda quase que essa bola vai pra fora. 1 a 0. Internacional e Pulisic aos 14. Lecada. Olha o boloia. Mano do céu. Mano do céu. Ai, cara. Nem fizemos gol, já levamos gol de empate. Se liga a jogada. A bola ficou presa entre o Arnold e o cara deles ali. O toquinho. Olha isso, cara. Eu dei um carrinho na frente e mesmo assim o cara conseguiu chutar por debaixo da minha perna. Olha. Caraca, mano. 1 a 1, velho. 1 a 1 com bolonha. Olha o Vinícius Júnior recuperou bonito. Tocou pro Davi Silva. Davi Silva mandou pro Icardi. Tentou o passe pro Pulisic e não conseguiu, cara. Nossa, a bola ainda volta aqui com a Internacional. Davi Silva com ela. O Vinícius Júnior fica olhando em vez de passar. Ô, Vinícius Júnior, passa, mano. Aí. Escanteio pra Internacional aqui, rapaziada. Vou tentar aquela jogada aqui. Jogar na área não tá dando certo, mano. Então vamos aqui, ó. Vinícius Júnior na Engolã. Era pra ter tocado rápido atrás da Engolã. Puta merda, mano. Deu errado de novo. Olha o Vinícius Júnior. Quem que tá lá em cima? Olha o Delac. Abriu bonito pro Pulisic. Icardi, Pulisic passou. Bola pra ele. Conseguiu, corte, bateu. Vai! Davi Silva, seu marano do céu. Como que você não pegou essa bola, cara? Na Engolã tentou jogar. Tava tudo errado, cara. Tô falando. Tá embaçado demais, velho. Final de primeiro tempo, velho. Tá embaçado. Tá embaçado alguma coisa pra Internacional aqui, mano. Internacional tá complicada a situação. Vou tirar o Vinícius Júnior, que vem jogando bem, mas tá cansado. Vai entrar o Pericite. O João Mário vai entrar aqui também. O Naingolã, cara. Tá cansado. Vou tirar o Naingolã e vou colocar aqui o Rabiot. Não, vou colocar o Brozovich, mano. O Brozovich faz tempo que não joga. O Brozovich entra ali. Bora ir pro segundo tempo. Vamos, Inter, pelo amor de Deus. Vamos acordar e vamos fazer um golzinho aí, né? Escanteio perigoso agora aqui, rapaziada. Vai vir o time do Boloia. Quem é que sobe? É sempre os caras que sobem. É sempre os caras que sobem. Vai, João Mário. Mandou a bola pro Brozovich. Vai, vai, vai. Ah, é o Pericite, cara. Olha aqui o controle pra baixo, mano. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Você tá louco, cara. Mano, pra baixo isso aqui, cara. Pra baixo. Como que ele me toca pra cima, velho? Ah, molecada do céu. Como eu tô irritado, cara. Tô ficando irritado com esse jogo, mano. Que isso, cara. Olha aí, velho. Você não consegue tocar a bola direito. Você não consegue receber. Você não consegue chutar pro gol. Você aperta o jogo inteiro, inteiro, inteiro. Só dá Internacional. Os caras acham dois golzinhos, acham um gol. É, rapaziada. Que essa onda de derrotas aí, com esse nervosismo todo. Olha aí, a Internacional de primeiro. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. E estamos aí na quarta colocação. Oito pontos atrás do Milan. Oito pontos, cara. A gente tava em primeiro, velho. Nossa, que fase que tá solando aqui o Milan, hein? Vamos pra próxima partida aí. Partida contra o Atalanta, mano. Atalanta. Eu nem tô mostrando os treinos. Obviamente, também nem adianta treinar, né? O jogo não deixa. Então, vamos lá. Vou de uniforme número dois. Eles vão de número um. E agora sim, eu vou ter que mexer no time. Vai sair o Icardi. Vamos colocar o Martinez, que tá um pouco mais descansado. Vou colocar o Perisicite aqui no lugar do Vinícius Júnior. Vou colocar o Vinícius Júnior lá do lado do Pulisicite. O Pulisicite tá mais cansado. Davi Silva vai sair. João Mário vai entrar. Brozovich também vai entrar aqui no lugar do Indobelé, que tá cansado. Beleza? Então, o Devri, cara... Ah, deixa eu ver aqui. Mano, o Screenyar, ele não volta nunca, né, mano? Eu ia falar, deixa eu ver o Screenyar aqui se voltou. O Screenyar não volta nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu vou colocar, então, aqui o Karamon aqui no lugar do Lafon. Lafon vai pro jogo também, molecada. Vamos colocar ele no lugar do Randonovic aqui. E a gente tem aí o Karamon pra colocar depois no lugar do Vinícius Júnior. E o Sancho pra colocar no lugar do Perisicite. Vamos... É isso aí. Vamos assim pro jogo e vamos torcer pra que venha uma vitória aí. Porque, sei lá, mano, do jeito que tá, eu tô desanimando, viu? Tô desanimando mesmo. Vem dar os cinco minutos, o tempo tá bom, o cara ruim tá de volta. Bora! Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar. Bora cortar aqui, molecada. Vamos direto pro jogo. Tomei sem paciência aqui, cara. Eu quero jogar, preciso de uma vitória, cara. Não aguento mais ficar perdendo. É louco. Terceira derrota consecutiva. Quarta, né? Sei lá, até perdi a contra de quantas vezes eu perdi. Perdi pro Real, perdi pro Milan. E agora eu perdi mais duas, né? Quarta vitória, quarta derrota consecutiva da Inter, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ficar atento aí. Vamos ficar atento e bora pro jogo lá. Que eu quero uma vitória. Ai, eu tenho que rir, mano. Eu tenho que rir com o Gogo também, velho. Mano, eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei. Não é a Internacional que eu vinha jogando nesses dois últimos vídeos, velho. Não é a Internacional, viu? O Bug tá... Tá uma maravilha, cara. Sei lá. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Quem que foi pior? Quem que foi pior? Foi o Trent e a Arnold. Olha que finalização maravilhosa, cara. Que isso? Que isso, mano. 1x0 pro Atalanta, 1x5. Tomara que eu leve 1x8 também. Pelo amor de Deus, cara. Olha o Daingolã. Passando. A bola é pra ele. Vai lá, moleque. Faz um empate. Não vou nem ficar comemorando, cara. Não vou nem ficar comemorando, porque eu quero vitória, velho. Empate pra mim não tá bom. Empate pra mim não tá bom. Tá louco, cara. Olha a bola do Lautaro Martins. Ai. 1x1, mano. 1x1. Gol do Mito na Aingolã. Bora lá, bora lá. Bora lá que eu quero vitória. Olha na Aingolã. Viu a subida do Vinícius Júnior. Ô, louco, juiz. Olha lá. Juizão. Deu falta, não. Ô, louco. O carrinho por trás. Cara, é o quarto carrinho no jogo. Juizão dá falta, velho. Que isso, mano. Olha o João Mário. Saiu jogando rápido com o Vinícius Júnior. Tem o Lautaro. Vai, Lautaro. Vai, Lautaro. Vai, Lautaro. Vai, Lautaro. Bolão, bolão, bolão. Pode ser agora o gol. Pode ser. Boa! Nossa, mano do céu. Não acredito. Será que eu vou ganhar uma, pelo menos? Meu Deus, cara. A gente tem que se reencontrar com a vitória. Não dá pra jogar do jeito que tá. Olha aí, cara. O Lautaro na saída do goleiro. Deu aquele toquinho por baixo. Linda bola do Lautaro Martínez, cara. Linda bola. 2x1 de virada, rapaziada. Será? Será? Olha aí. O time vem chegando. Bola na linha de fundo. Tira, tira, tira. Olha lá. Tem que sobrar aqui no cara, né, mano? Não adianta tirar a bola, velho. Tem que deixar os caras chutar. Porque você tira a bola, sempre sobra com os caras, velho. Puta que pariu, cara. Me desculpa o palavrão, gente. Mas olha aí, cara. Você marca, você faz tudo certinho. Você tira a bola. Um monte de vez a bola. Na sobra, sobra com o atacante. Tá louco, cara? Tudo igual de novo aqui nessa porcaria de FIFA 19 bugado do caramba. Olha o João Mário, lá em Golan. A bola. Vinícius Júnior. Vai, Vini. Vai, Vini. Cortou bonito. Vai sobrar pro Altaro. Cabeceia pro gol, moleque. Puta fila merda, velho. Do céu. Nossa, mano. Tá muito calor aqui, velho. Tô ficando muito irritado com o jogo. Você é louco, mano. Quando que a EA vai lançar um patch de atualização? Pelo amor de Deus, EA. Você tá louca, velho. Conserta esses bugs aí, cara. Olha aí. Nossa, cara. Olha a defesa que o goleiro fez ainda. Você imagina. Olha a defesa que o goleiro fez. Você é louco. O Lautaro faz mais um. 3x2, rapaziada. 3x2. Então é isso daí, rapaziada. Acabou o primeiro tempo aqui. A gente vem vencendo por 3x2. João Mário, além de muito cansado, tá com o cartão amarelo, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o João Mário. Eu vou colocar o Davi Silva. Não, eu não vou colocar o Davi Silva, cara. Eu vou colocar o Rabiot. Vou atrasar o Rabiot e vou avançar o Naingolã, que tá jogando bem pra caramba ali. Arnold tá cansado. De Vri também, cara. Eu não tenho muito quem colocar ali, mano. Mas vou dizer que o Vinícius Júnior vai sair pra entrada do Caramó, porque tá cansado. Vamos segurar o Vinícius Júnior mais um pouquinho. Depois o Caramó entra. Se liga a situação da nossa defesa. O cara tá muito cansada. E é complicado, porque o Screen R não se recupera nunca, né? Quantos vídeos que a gente tá sem o Screen R já? Não sei se é por causa do bug também, ou se tá dentro do tempo dele voltar realmente. Mas enfim, bora lá. Vamos voltar pro segundo tempo. Espero que saia daqui com uma vitória. Olha o bolão pro Pericite. Vamos, Pericite. Vamos, Pericite. Pericite não corre mais que nem antes, mano. Prozovich. Voltou totalmente a jogada aqui, ó. Olha isso. Marcação chegou apertando. Olha aí a bola com o Rabiot. Prozovich. Voltou pro Rabiot. Partiu pro gol, mano. Do céu. Essa bola não entrou. De dó. De dó. Olha a bola com o Naingolã. Vai Naingolã. Conseguiu sair. Enfiou a bola aqui pro Pericite. Com o Pericite. Cruzamento. Buscando ali o Lautaro. A marcação. Tira a bola de lá. E manda pra escanteio. Bola perigosa aqui pra Internacional. E quem é que vai subir ali? É o Devri. Cabeçada no meio do gol. Esportielo faz a defesa sem problemas. Olha o escanteio. Boa Atalanta, rapaziada. Vamos tirar essa bola, pelo amor de Deus. Boa, boa. Boa, Alafon. Sobe. Levanta, levanta. Vamos, gente. Vamos, gente. Corre, povo. Corre, povo. Corre, povo. Vamos. Olha aí. Boa, boa, boa. Boa bola. Boa bola do Rabiot. Vai, Pericite. Vamos, Pericite. Pericite não consegue correr mais como antes mesmo, velho. Olha aí. Naingolã. Chegando pelas costas. Se a bola fosse um pouquinho mais curta, talvez eu conseguisse pegar. Olha, rapaziada. Pode ser agora. A jogada. Vai, 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 vai. Isso. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo, Lautaro. Lautaro. Olhou. Bateu. Tá lá, moleque. O gol. Nossa, é pra matar o jogo. Lautaro Martínez entrou pra fazer ali o hat-trick dele. Mano do céu. Nossa, cara. Precisando disso, cara. Precisando disso, cara. Depois de quatro derrotas consecutivas, cara. Quatro derrotas consecutivas. A gente consegue se reencontrar aí com a vitória. 4x2 de virada, mano. Nota 10 pro Lautaro Martínez. Oito finalizações aí contra seis, rapaziada. O jogo foi complicado, cara. Foi complicado. E os ânimos estão a flor da pele. Então, com esse resultado, rapaziada, fomos aí a 53 pontos com 27 jogos. Milan continua em primeiro com 59, seguido da Juventus aí com 58. O campeonato tá embolado, tá no final. Mas, olha, cara. Eu não acredito, cara. Vai ser complicado. O meu objetivo principal dessa segunda temporada, que é a Série A. Tá complicado, tá complicado. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe por minha exaltação. Fiquei nervoso mesmo e fico mesmo, porque eu não gosto de perder, cara. Eu sou um cara competitivo. Eu quero ganhar, mano. Eu quero ganhar. Não quero ficar perdendo. Ainda mais, ficar pondo minha cara aqui no YouTube pra eu ficar levando saco de paulada no computador, né, mano? Aí não, né, cara? Aí não. Eu quero vitória. Eu quero vencer. Mas, infelizmente, não são todas que a gente pode vencer. Mas a Internacional tava vindo aí. Nossa, jogando horrivelmente mal em todos os jogos. Você é louco. A gente martelava, martelava, martelava e não fazia. Mas, graças a Deus, aí conseguimos nos reencontrar com a vitória, beleza? Então, deixa aí aquele like. Compartilha aí pra ajudar o canal a crescer. Para de perder tempo. Se inscreve se não for inscrito. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho